Dona Cleia, a senhora sabe, o nosso canal se chama Jiu Jitsu, é Padião Jiu Jitsu, então nós estamos muito ligados ao Jiu Jitsu. O que, dessa proporção de todas as lutas aí que o Ivan Gomes treinou e colocou em prática, onde entrava o Jiu Jitsu? A senhora tem uma ideia de qual era o grau de importância do Jiu Jitsu no método de luta dele? Eu acho que tinha toda importância, até pelas orientações que ele teve, ele participou, depois que ele saiu do Recife, ele participou da Academia Grace, e então era realmente um discípulo de Hélio Grace na linha do Jiu Jitsu, inclusive o próprio Hélio, numa revista do esporte de 66, mais ou menos, ele dizia que tinha dois representantes no Jiu Jitsu, que eram Carlson Grace e Ivan Gomes. Então foi fundamental o Jiu Jitsu para Ivan. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu Jitsu, pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música